Olá, pessoal! Meu nome é Marilene Quintana, sou consultora regulamentada de imigração canadense e diretora operacional da Evisa Immigration. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês as 10 posições que estão em maior demanda aqui no Canadá para o ano de 2022. Mas antes da gente começar, se inscreva no nosso canal, clica no sininho aqui abaixo para receber as notificações de novos vídeos toda semana e sinta-se à vontade para nos deixar um comentário aqui abaixo do vídeo. E se você está ouvindo esse conteúdo em nosso podcast, não deixe de se inscrever para receber novos episódios e compartilhar com seus amigos. A pandemia mudou o mercado de trabalho canadense drasticamente, afetando setores desde tecnologia até produção e manufatura. essencialmente, o mercado de trabalho canadense é completamente diferente do que era um ano atrás. A necessidade de trabalhadores em varejo, atendimento ao cliente, supply chain e tecnologia da informação deve continuar crescendo e se manter em crescimento mesmo após 2022. Já sabemos que profissionais da área de tecnologia, da área de construção e da área de saúde estão sempre em demanda no Canadá. Portanto, essa lista vai abranger profissionais de outras áreas, que são novas demandas identificadas pós pandemia. Posição número 1, atendimento ao cliente. A necessidade de profissionais que fazem o serviço de atendimento ao cliente estão no topo da lista. Isso porque as pessoas continuam precisando de esclarecimentos adicionais de como vai ser o novo normal, ou até mesmo para cancelar, reagendar, postergar ou entender as novas regras durante esse momento pós pandemia. Além disso, muitas empresas fecharam as suas lojas e fazendo a transição para o serviço online, existe uma maior demanda de profissionais que vão estar do outro lado da linha, dando suporte aos seus clientes. O mais bacana é que a maioria dessas posições passam a ser remotas e você pode trabalhar de qualquer lugar do Canadá. Existem mais de 37 mil novas posições abertas para o serviço de atendimento ao cliente no Canadá, sendo mais de 19 mil em Ontário e mais de 9 mil na província de Briste, Colômbia. Posição número 2, motoristas. O distanciamento social gera uma mudança dos serviços prestados por restaurantes e lojas de departamento. A demanda por esses serviços de forma online, entregas na sua casa, aumentou drasticamente. E com isso, a necessidade de profissionais que vão fazer a entrega desses produtos ou de comida, por exemplo, também aumentou. Existem aproximadamente 5 mil vagas abertas para motoristas de entrega em todo o Canadá, com a maior demanda concentrada nas províncias de Ontário e Briste, Colômbia. Posição número 3, analistas de segurança da informação. Como as pessoas estão passando mais tempo em casa, o uso de canais e serviços onlines aumentou muito. Com isso, existe um crescimento da demanda para profissionais de segurança da informação, que precisam garantir que nossos dados estejam seguros. A demanda por profissionais nessa área tem crescido cerca de 7% por ano e deve continuar crescendo ao longo da próxima década. Um ponto muito relevante para destacar é que o salário médio de profissionais nessa profissão chegam a aproximadamente 100 mil dólares por ano. Existem mais de 3 mil posições abertas nessa posição. E as províncias com maior demanda dessa posição são Ontário, Briste, Colômbia, Quebec e Newfoundland e Labrador. Quarta posição, assistente administrativo. Com a maioria das empresas deixando de trabalhar no escritório para atuar remoto, esse suporte administrativo é necessário para as mais diversas áreas, como áreas jurídicas, áreas de RH, marketing, operações e contabilidade, por exemplo. Existem mais de 5 mil posições abertas nessa posição no Canadá e as províncias com maior demanda são Ontário, Quebec e Briste, Colômbia. Quinta posição, profissionais de logística e supply chain. Como o setor de varejo está prosperando como nunca antes e com o aumento dos serviços online, é muito importante o profissional de supply chain nesse momento para garantir que as prateleiras continuem abastecidas. Existem hoje perto de 2 mil posições em aberto para profissionais desta área. E as províncias com maior demanda são Ontário, Quebec, Briste, Colômbia, Manitoba e Nova Scotia. Sexta posição, suporte de TI e helpdesk. A rápida adoção do trabalho remoto aumentou a necessidade de suporte às pessoas que estão trabalhando de casa. Além disso, há um aumento significativo do uso de redes domésticas, VPNs e recursos de videoconferências, o que aumenta a necessidade desses profissionais que dão suporte ao uso da tecnologia. Há mais de 7 mil vagas abertas nesta posição em todo o Canadá. E as províncias com maior demanda são Ontário, Quebec, Briste, Colômbia, Manitoba, Nova Scotia e New Brunswick. Sétima posição, trabalhadores de centros de logística e distribuição. Também como consequência da mudança de comportamento do consumidor final que passou a comprar mais online, os trabalhadores em centros de logística e distribuição não foram nunca tão requisitados. Isto inclui separadores de pedidos, operadores de empilhadeira, embaladores e também aqueles que carregam e descarregam os caminhões com os produtos. Existem mais de 10 mil posições nesta área em todo o Canadá. E as províncias com maior demanda são Ontário, Briste, Colômbia, Quebec, Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island, Saskatchewan e Manitoba. Oitava posição, trabalhadores de limpeza e manutenção. Com a implementação das novas regras de limpeza e sanitização de ambientes comuns, o aumento de profissionais que fazem essa limpeza também aumentou. Existem mais de 12 mil posições em aberto nesta posição em todas as províncias, sendo esta posição a segunda mais procurada em todo o Canadá. Nona posição, enfermeiros. A escassez por profissionais na área de enfermagem está mais aguda do que nunca. E não parece que essa demanda vai diminuir tão cedo. Existem mais de 10 mil vagas em aberto nesta posição. E esta é uma das únicas posições listadas entre as três mais procuradas em cada uma das províncias. Décima posição, professor de educação infantil. O governo do Canadá tem um projeto de investir na criação de mais creches e torná-las mais acessíveis a todos os públicos. Mas com os investimentos do governo, essa posição que já está em demanda deve só aumentar. Além disso, com o aumento do trabalho remoto, mesmo que um dos pais decida ficar em casa cuidando da criança, é extremamente difícil para o outro que está em casa para trabalhar consiga fazê-lo de forma eficiente tendo a criança em casa. E por isso também é esperado que mais crianças tenham a necessidade de ir para um daycare. Esta profissão está em contínuo crescimento e é necessária em todas as províncias do Canadá. É importante lembrar que a gente não incluiu neste vídeo as posições que já sabemos que estão em alta demanda mesmo antes da pandemia. Como, por exemplo, programadores, profissionais de saúde de forma geral e profissionais de construção. E aí, você está pronto para iniciar o seu plano de imigração com a Invisa Immigration? Aqui na Invisa, nós podemos te ajudar não somente com o seu plano de imigração, mas também com o seu plano de transição de carreira para o Canadá. Aqui na Invisa, nós oferecemos um serviço chamado Combo de Imigração e Carreira, no qual você terá uma reunião com o consultor regulamentado de imigração canadense para fazer o seu planejamento de imigração para o Canadá e também uma reunião com o nosso profissional de carreira que vai te ajudar para você fazer uma melhor transição para o mercado de trabalho canadense. Os nossos dados de contato estão aqui abaixo na descrição deste vídeo. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, deixe um like para a gente, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe nas redes sociais. Também pode se sentir à vontade para deixar algum comentário aqui abaixo deste vídeo. Obrigada por assistir e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí